Se por acaso você está achando que a treta entre Alexandre de Moraes e Elon Musk acabou, você está muito enganado. A discussão entre Elon Musk e o ministro Alexandre de Moraes escalou de um modo que vocês nem imaginam. Eu vou soltar alguns twitters pra você de ontem pra hoje aqui. E alguns tem pouquíssimas horas aí do Elon Musk, tá? Por exemplo, como esse aqui, ó. O X acaba de receber uma consulta da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos sobre as ações tomadas do Brasil que violaram a lei brasileira. Eram centenas, senão milhares. Isto está ficando picante. O ministro Alexandre, cara, ele se manifestou sob o entreveiro aí que está tendo com a Elon Musk a nível mundial. Literalmente o mundo está de olho no Brasil. E ele se manifestou de uma forma, vamos dizer assim, bem cautelosa. Mas se referiu a Elon Musk como um alienígena. Absoluta convicção que o Supremo Tribunal Federal, a população brasileira, as pessoas de bem, sabem que liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Sabem que liberdade de expressão não é liberdade pra proliferação do ódio, do racismo, da misoginia, da homofobia. Sabem que liberdade de expressão não é liberdade de defesa da tirania. E talvez, presidente, alguns alienígenas não saibam, mas passaram a aprender e tiveram conhecimento da coragem e seriedade do Poder Judiciário brasileiro. Alguns alienígenas, alienígenas, cara. Eu vou soltar uma sequência de tweets pra vocês aqui que eu não sei a ordem exata. Porém, palavras aqui do próprio Elon Musk. Belezura? Vamos lá. Exatamente. É absurdo afirmar que há tirania necessária para salvar a democracia? Fomos solicitados a suspender membros titulares do parlamento brasileiros e muitos jornalistas. E certamente o Elon Musk está preparando um pacote aí de informações, né? Vamos dizer assim, um pacote de informações para divulgar para todo o povo brasileiro. Na verdade, para divulgar pro mundo. Inclusive, ele compartilhou uma mensagem do Nicolas Ferreira, chamando o Nicolas Ferreira de homem corajoso. E o que aconteceu depois disso? O que aconteceu com o Nicolas Ferreira depois que ele teve visibilidade a nível mundial graças ao Elon Musk aqui? Logo após eu pedir informações sobre as denúncias do Elon Musk, o STF abriu um inquérito para investigar por que eu chamei o Lula de... A simples investigação de um fato como esse já demonstra o quanto está ameaçada a liberdade de expressão no Brasil, incluindo o deputado mais votado do país que possui imunidade defendida pela Constituição. Imagine como vai ser com um simples cidadão brasileiro que não pode chamar um político condenado em três instâncias de lação e envolvido até o pescoço em caso de corrupção. Hoje sou eu. Amanhã é você. E parafraseando o Nicolas aqui. Se isso aconteceu com ele, que nada... Ele só é, ele só é o deputado mais votado do Brasil, tá? Ele só é. Além disso, ele é protegido pela Constituição. Se isso aconteceu com Nicolas, imagina o que não acontecerá conosco aqui. O X respeita as leis do Brasil e todos os países em que atubamos. Quando recebemos uma ordem para infringir a lei, devemos repusar. E sabe por que a esquerda detesta ou odeia o Elon Musk? Porque ninguém da esquerda foi censurado nesta plataforma. Ninguém de esquerda foi censurado nesta plataforma, pois nunca foi censurado. Simplesmente permitimos que a outra metade do país também tivesse voz. O Lula não aguentou e se manifestou sob o entreveiro. Só que ele não teve coragem de falar o nome Elon Musk. Ele chamou o Elon Musk aqui de bilionário que nunca plantou um pé de capim no Brasil. Nós temos uma coisa muito séria neste país e no mundo, que é se a gente quer viver num regime democrático ou não quer viver num regime democrático. Se a gente vai permitir que o mundo viva a xenofobia do extremismo, que é o que está acontecendo. O crescimento do extremismo, de extrema direita, que se dá o luxo de permitir que o empresário americano, que nunca produziu um pé de capim nesse país, ouve falar mal da corte brasileira, dos ministros brasileiros e do povo brasileiro. Não é possível. Não, nunca fez nada pelo Brasil. Aí Starlink, e os satélites que estão aí trazendo internet para o povo brasileiro, onde sequer chega oxigênio. Inclusive a SECOM ameaçou a não cumprir o contrato com o Elon Musk. E o que o Elon Musk disse que vai fazer? Dar internet de graça para as escolas, né? Starlink fornecerá internet gratuita para escolas no Brasil. Seu governo não honrar seu contrato. Sequer, sequer os deputados de esquerda, né? Os defensores aí da democracia relativa, sequer sabem pronunciar o nome do Elon Musk. Esse elemento chamado Elon Musk, chamado Elon Musk, chamado Elon Musk. É um v****. Pessoal, não podemos exigir demais, cara. Quando um petista, ele anda e fala, já é uma evolução gigante, cara. Os petistas são demais, os petistas são demais, cara. No centro desse debate está a nossa crença de que algumas das ordens judiciais que recebemos não estão de acordo com o marco civil da internet ou com a Constituição Federal Brasileira. As pessoas devem saber que a sua conta está bloqueada ou porque estão sendo investigadas e devem ter o direito ao devido processo para se defenderem em tribunal público. Acreditamos que esse direito é garantido pela lei do marco civil e pela Constituição Federal do Brasil. O sigilo em torno desses processos está prejudicando a confiança nas instituições públicas. Esse cara aqui consegue, literalmente, acabar ou começar uma guerra. Temos o caso aí da Ucrânia, né? Eu não sei se vocês sabem, meus amigos, mas graças a Starlink, a Ucrânia tem internet. Olha que a Rússia, a Rússia, a poderosa Rússia, não conseguiu derrubar a Starlink, tá? Não conseguiu derrubar os sinais, os sinais aqui dos satélites de Elon Musk, tá? Entramos com vários recursos, alguns dos quais estão pendentes há mais de um ano. Ignorar esses recursos é uma violação do devido processo legal. Pedimos ao tribunal que levante as ordens desse giro sem demora. Que onçam nossos recursos e que os outros poderes da República façam todos os esforços dentro das suas respectivas jurisdições para exigir a transparência essencial em uma democracia próspera. É, pessoal, o cara aqui está dobrando a aposta. Ele está engrossando o caldo, sim, cara. Afinal, o Elon Musk é, sem sombra de dúvida, um dos homens mais poderosos do planeta. Pessoal, para merecer o seu joinha, o seu compartilhamento, a sua inscrição no nosso canal do YouTube, vou soltar um vídeo da Janja aqui, cara, dizendo que vai processar o Elon Musk, tá? Só que tem um detalhe, cara, a Janja já disse que vai processar o Elon Musk. Só que ela não sabe onde. Deve ser em Marte, né? Se ele é um alienígena, se ele é um alienígena, lá em Mortadelão, naquele planeta lá, no Mortadelão. Só tu vai lá em Mortadelão, onde tem lá os todes da vida, né? Que eles falam aquele linguajar próprio, o Mortadelês. Eu não sei nem aonde processá-lo. Se é processo no Brasil, se é processo nos Estados Unidos. Eu não sei nem aonde processá-lo. Que processá-lo, eu vou. De alguma forma, a gente tem, a gente fez uma pesquisa, as minhas senhoras, uma pesquisa, tem muitas pessoas públicas que têm as suas contas invadidas. Então a gente tem que, de alguma forma, responsabilizar essas plataformas. Eu não sei. Eu não sei onde processá-lo, mas eu vou. Eu não sei nem aonde processá-lo. Eu não sei nem aonde processá-lo. Se processá-lo, eu vou. Tá na boca, Magda!